25 de setembro, tá chegando o Cosme e o Damião, quem vai pegar docinho? Está entrando no ar mais um Giro de Notícias. Reunião do Conselho Deliberativo mostra a data do início da busca por investimentos da Botafogo S.A. Botafogo terá novidades para a partida de Logo Mais contra o Bahia. De imediato, peço que você já assine aqui o nosso vídeo deixando aquele like marotaço, inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe no seu grupo do WhatsApp. Passamos de 35 mil inscritos aqui no canal do PF. E a reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo aconteceu na noite de ontem em General Severiano. Muita falação, muito blá blá blá, mas algumas coisas bem interessantes. Quem está à frente do projeto colocou o Laércio Baiva, vou colocar o link dele do LinkedIn aqui embaixo, um cara de mercado, um cara que já passou pelo Banco Votorantim e outras grandes empresas do Brasil, mostrou o que está acontecendo. Fez comparações com algumas grandes equipes do mundo em relação a S.A., mostrou a Juve, mostrou o Manchester United e deu algumas boas informações. A informação, na minha opinião, acho que a mais relevante é que no dia 14 de outubro será o start para a busca de investidores. Segundo ele, o Business Plan, o que seria Business Plan? Tentando falar aqui meio que ingleizado para a galera, mas trazendo para o português, é porque a gente tem que falar o português aqui, o brasileirão, o nosso idioma bonito. É o plano de negócios, mais ou menos isso, mostrando porque o Botafogo é viável, porque é interessante investir no Botafogo, porque é importante injetar milhões e milhões e milhões de reais para que o Botafogo torne-se S.A. Mas o Grupo Político Mais Botafogo não poderia te deixar de dar sua barrigada ontem no Conselho Deliberativo. S.A. Sérgio Serqueira, que é conselheiro fiscal e membro do Grupo Político Mais Botafogo, soltou uma pérola. Falou que tem que tomar um cuidado porque são 30 anos, 30 anos passa rápido e nesses 30 anos o Botafogo pode perder, não pode dar 100% para o grupo porque é arriscado. O cara nem sabe o que está acontecendo e fala uma besteira dessa. O cara fala uma asneira dessa. E isso tomou na revolta nas redes sociais. Eu vi várias pessoas que compartilhou isso também. O cara falou isso e, pelo que eu soube, ele é o zelivezeiro em falar esse tipo de asneira em grupos do WhatsApp. Mas sorte que ele fala isso praticamente sozinho. Ninguém acompanha esse cidadão nesta loucura que acontece. Mas o grande ponto é que no dia 14 de outubro será o start em relação ao projeto. O meu amigo Fred Gomes, setorista do Botafogo do Globo Esporte.com, autorizou o Fred vai participar várias vezes aqui do vídeo de hoje. O Fred é parceiraço amigo. Ele esteve presente e gravou alguns trechos das falas. Vou colocar em partes. Vou colocar um pouquinho do que o Laércio falou sobre o business plan, sobre como foi feita algumas coisas. O som não está muito bom. Vou tentar aumentar lá em cima para vocês conseguirem ouvir muito bem. E também vou colocar o final, a declaração do Nelson Mufarrége. Não tivemos nenhum tipo de problema em relação à Assembleia. Foi muito tranquilo. Então, começo com a fala do Laércio. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas com essa lá tentativa, a gente espera o quê? O que é o material que a Jusventus teve, quando teve que ir ao mercado de capitais? O material que os anos 60 mais, nós estamos colocando, qual é a sua oportunidade no mercado? O que o Manchester teve, o que é a sua oportunidade no mercado? O que a gente está fazendo é compilando qual é a oportunidade no mercado que o Bolsonaro tem a oferecer, vista nova e vida, que é pensada com um plano alternativo. Então, sim, é isso que a gente está trabalhando. Ah, aqui 14 do 10, não está tudo resolvido, tem dinheiro na conta, vamos contratar, não é isso. O que a gente tem aqui é um plano, um projeto, em que a gente possa, caso aprovado, pelo exclusivo aqui, fruto do resultado desse trabalho que vai ser apresentado, um caminho possível, um caminho alternativo ao cenário de caminhar, na estrada que nós estamos hoje. E esse é um projeto materializado, de forma detalhada, com todas as alternativas. Então, sim, sem a gente parar, hoje, o que eu vou trabalhar, nesse momento, o que a gente está pegando? É o estudo anterior e fazendo toda a análise, todo o detalhamento que precisa ser feito para que a gente possa criar um projeto de desejo para alguém rodar um centavo dentro do público. É, resolutamente, isso que está sendo feito aqui. Se no momento que a gente tiver esse plano critério, de negócio, a gente vai ter que criar um resumo, sendo um book de apresentação para investidores, e caso esse conselho aprova, isso vai ao mercado, a condição da capital, e aí, seguir algumas alternativas. 7 resultados exatos para que a gente, nós, nos 40, já temos. Um deles é o nosso. Sim, o meu compromisso, o meu de vocês, é fazer o possível e impossível para o nosso resultado. Agora, faltam outros 7 resultados para a gente alcançar o nosso objetivo máximo. Isso aí, assim, a missão que nós temos é uma missão simples. Se como alguém no meu ator, não é só montar uma STF. A gente tem um dever de casa, não é uma área. E a gente tem que torcer, porque muitas atividades aconteçam em perfeita cidadania para a gente ter um sucesso total. Só que a gente nunca pode esquecer de falar mesmo. O nosso papel, a gente não pode deixar faltar. Então, é isso que a gente está tentando aqui. Sim, lidar com o melhor, como a gente puder, com as melhores empresas, não tem empresa mais ou menos. Se eu posso garantir, pode ser que eu tenho. Sim, qualquer uma das casas que estão contribuindo nesse projeto, a gente tem uma primeiríssima linha abraçada nesse desafio. Então, hoje, não sei, vai dar certo. Depende de uma série ou de uma coisa que acontecesse, de uma forma perfeita. Mas o nosso papel, hoje, o que é fazer é dar certo. Essa é a minha visão. E para encerrar, a fala do presidente Nelson Farré. A gente também falou muito bem sobre hoje a situação que nós nos encontramos é uma realidade. Infelizmente, nós estamos todos nós trabalhando para que a gente possa resolver e, por isso, assim, dar uma solução nesse período final. Temos todos os vice-presidentes ajudando muito, como temos o vice-presidente executivo à frente do trabalho que está sendo desenvolvido. Todo de nós, custantes, jurídicos, financeiros, a gente tem todos os vice-presidentes, trabalhando com o fim de resolvermos essa situação. Então, agradeço ao noviz, agradeço ao resto, e a nossa produção internacional, novamente, a gente tem. Ah, estava esquecendo de um detalhe. O noviz, que é o vice de finanças do Botafogo, disse que o Botafogo não recebeu nada, nenhuma cota da Rede Globo de televisão, neste ano de 2019, que o Botafogo não arrecadou nada de patrocínio master, que o Botafogo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, expôs totalmente a incompetência do Alvinegro em relação à captação de recursos e mostrou que as antecipações passadas da gestão Carlos Eduardo Pereira afetaram totalmente o Glorioso neste ano. É uma incompetência esse grupo político mais do Botafogo que, olha, dói a cabeça. E hoje, às 9h30 da noite, o Botafogo vai enfrentar o Bahia, um jogo complicadíssimo lá em Salvador. O técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, deve fazer algumas alterações. A primeira será a volta de Diego Souza. Já que o Botafogo não contará com seus extremos, no caso, o Marcinho vai voltar para a lateral direita, o Fernando não atua porque tomou o terceiro cartão amarelo, o Carlos está fora, o Alex Santana continua fora. E existe a possibilidade de Vitor Rangel ser mantido como centroavante da equipe e Diego Souza sendo recuado para o meio campo. E existe uma dúvida em relação às extremas. O favorito é Rodrigo Pimpão para ser o titular. Léo Valencia e Lucas Campos estão correndo por fora. É isso aí. Rodrigo Pimpão voltará a ser titular do Botafogo. O Pimpão que não marca um gol na Série A do Campeonato Brasileiro há quase 500 dias. Meu Deus! 500 dias sem marcar um gol na Série A do Campeonato Nacional. E essa partida vai ser muito complicada. O time do Bahia é um time de altos e baixos. Em casa vai tentar se impor, mas joga de maneira reativa. Então o Botafogo tem que ter um cuidado muito grande em relação a como ter a posse de bola. Se for aquela aposta de bola modorrenta sem criar nada, vai ter complicações em relação aos contra-ataques da equipe baiana. Principalmente com o Gilberto, que adora fazer gol no Botafogo. Não quer jogar no Botafogo nunca, mas adora fazer gols no Alvinegro. Então é isso. Às nove e meia da noite, Botafogo e Bahia. Lembrando que, oito e meia da noite, teremos o Esquenta aqui no Canal do Tef. Uma hora antes do jogo, aquele bate-papo que a gente teve, o pré-jogo, falando das escalações, quem foi escalado, como o Botafogo pode ganhar, é da equipe do Bahia. Então eu aguardo vocês na live aqui do Esquenta. E após o jogo, teremos a live pós-jogo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Deixe o like, compartilhe o seu grupo do WhatsApp. Faça tudo. Mande para Marte, para Bagdá, para Balasca, para Goelândia. Mande para qualquer amigo seu aí, que é muito importante para as pessoas conhecerem o meu canal. Então, mande para Saturno também. Saturno tem bons botafoguenses lá. Espero que eles conheçam aqui o canal do Tef. Então, até mais tarde. Live, fonte com a presença de vocês. Vamos conversar de Botafogo. Botafogo vence a equipe do Bahia logo mais tarde. Então, tamo junto. Aquele abraço. Por onde é que eu conheço, quando eu falo, tamo junto. Tchau, abraço.